Nesta terça, a sessão da tarde vai entrar no ritmo de Britney Spears. Queria encontrar minha mãe, queria vê-la de novo. Essa jovem queria realizar um grande sonho e decidiu cair na estrada com as amigas. Quero que volte agora. E nessa imprevisível viagem, ela vai conhecer o valor da amizade e a força de uma grande paixão. Eu quero ficar. Ross Rose, amigas para sempre, nesta terça, na sessão da tarde. Ross Rose, amigas para sempre.